Fala noob que tá aí do outro lado me assistindo vamos aqui a mais um vídeo do detonado de dragons dogma vamos lá bom galera desculpa aí a piada né tem gente que não vai gostar mas sim tem muito noob aí que vai assistir detonado justamente porque eu não sabe como fazer as coisas né eu sou um desses nubes vira e mexe eu preciso de detonado então mas vamos lá o último vídeo que eu fiz aí foi esse livro underfoot tá é só ter um vídeo bem rápido e depois disso galera eu fiz algumas coisas em off em off aqui mas nada demais tá eu tava tentando juntar o itens é o estágio do war bug aí para tentar concluir a quest galera mas tá demorando muito eu já dormi várias noites aqui e não rolou tá então vou fazer o seguinte a princípio galera é já tem um tempo que eu não vou lá no acampamento então que eu vou fazer vou dar um pular um lá em caçagem para dar um pular no acampamento tá verificar se já tem quest novas lá no quadro de avisos não de caça de caçar de caçar já deu já deu uma olhada não não tem mas em um acampamento eu não fui o melhor vou dar uma corrida lá até o acampamento vamos ver que eu se eu não me engano vai ter com este lá tá não já completou algumas eu acho que vai ter com este lá eu acho tomara que esteja certo senão vai ter que deletar esse vídeo começar de novo e aí depois disso galera o que que eu vou fazer se eu não me engano a gente só tá com as peças aqui de matar inimigo né e essa creche de pegar 50 o orgulho então o que que eu vou fazer eu vou prosseguir aqui com a história principal do jogo que são as creches com o npc que fica perto do lado da entrada do castelo do duque né acho que o nome é maximiliano acho que é maximiliano não tenho certeza não tô vendo aqui no acampamento mais para lá tá lá tem sim mas para ver se tem quest é de fato tem então vamos pegar essas quest eu tenho que vir aqui umas vezes já tem um bom tempo que eu não venho aqui a gente tem 15 andete o óleo é 10 goblins olha já matei goblins para caramba já que a gente podia ter feito essa bodega o mundo de boas é acho que eu já vale tá galera que a gente encontra aí pelo mapa de lançados beleza lá pegar que é eterno voltar lá para a dançada que é aonde tá com esse lá me aguardando né é só um só não me engano galera quatro quest que a gente tem ali para que a gente vai estar fazendo com o maximiliano tá eu vou fazer as quatro quest se eu não me engano se você fizer duas acho que ou três né você já consegue entrar lá no castelo do duque porém se você entrar você e não fizer todas as coisas você vai cancelar uma das coisas vai ser cancelado e como trata-se um dia de um detonado e eu também gosto de fazer todas as quest né opa o baú fechado ali vamos pegar ele mais uma chave e eu gosto de fazer todas as quest então beleza vou eu não vou estar entrando no castelo do duque enquanto eu não fizer todas as quest e vamos lá o senhor maximiliano vai tá aqui o alfone voltar lá por isso que a filha dele já tá aqui fora tá maximiliano a ser maximiliano meu irmão que esse é o oi oi e eu já sai foi hot monster infestation nesta de gareja cult e galera falar aqui ó investiga te acúmulo tá a galera ele se elvenço então vamos lá não pegar essa aqui eu vou fazer uma por uma e botar fazendo um vídeo para cada cada uma dessas missões porque se não me engano são algumas missões um tanto demorado aceitamos aí a questão do salveixo deixa eu marcar o sikin salveixo não me engano a gente tem que falar com algumas pessoas aqui na cidade para daí se a gente ir para o local da quest eu só não me lembro que são as pessoas mas enfim vamos lá vamos procurar ver se tem alguém por aqui por aqui não tem ninguém e vamos lá deve ser no meio da cidade toda hora fica aparecendo essa mensagem acho que eu tô toda hora dormindo né fazendo esse negócio aqui de dormir é onde é que ela tá deve estar aqui dentro essa pessoa esse cara aqui vamos falar com ele beleza atualizou agora fala uma semana de falar com o mesmo o problema é achar o mesmo aqui mesmo fica por aqui zanzan né deixa eu ver é que ele tá lá no black cat e costuma ficar lá no black cat e não tem question nenhuma vamos lá fora o mês ele costuma ficar por aqui mas também pode estar lá no black cat mas tem um detalhe tem uma tem uma parte dessa coisa quando a gente pega que ele fica aqui na como se fosse nos esgotos aqui da 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 cidade eu vou dar um pular primeiro que a gente já vai estar perto do black cat se ele não tiver aqui eu vou lá no black cat mas pode ser que ele esteja aqui vai ter uma parte da quest que ele vai estar uma dessas quest que ele vai estar aqui eu só não sei se é essa vamos lá vamos dar uma olhada ah ah isso mesmo então beleza quando a gente pega essa quest ele fica aqui para a gente escondidinho aqui beleza ele dá pra gente uma espécie de uma pedra aqui ó cadê ó ele dá esse item aqui ó e aí eu acho que com esse item aqui a gente fica tipo apto a prosseguir aqui na missão eu vou só ver galera se depois disso eu tenho que falar com alguém ou sair né agora não lembro acho que ele já pode ir direto lá para o local vamos lá vamos lá vai indicando aí as saídas então é ir para uma das saídas galera eu aconselho a parar para fazer essas quest aqui não não tá mandando falar com alguém normalmente eu falo com esse guarda mas eu vou tentar falar com outra pessoa deixa eu ver se dá para falar com outras pessoas aquele guarda normalmente ele já atualiza a quest vamos falar com essa mulher aqui tá mas ela não atualizou a quest outra pessoa vai estar aonde fora esse guarda vai ter alguém lá na saída pode eu ir até lá ah quer saber eu falo com esse guarda aqui porque se eu for até lá e tiver que voltar eu vou ficar bolado então deixa eu falar com esse guarda porque eu sei que quando fala com ele atualiza a quest beleza atualizamos a quest então vamos embora não queria correr risco de chegar lá galera e ter que voltar tudo vamos sair agora vamos sair agora pelos fundos aqui de cassard tá esse aqui vai ter algum o ar bug né que eu tô precisando já peguei e não deu não deu ainda o retorno desses itens galera e demora galera teve momentos aqui que eu dormi cinco noites aí voltava e os itens que eu tinha pego não tinham voltado ainda eu não sei se você tem que dormir do lado de fora né pode ser isso também eu tava dormindo aqui dentro né de grande sol pode ser que você tem que ir para outro local dormir e depois voltar não sei pode ser isso bom vamos lá galera agora a gente vai correr até a entrada principal da catacumba tá que é o local aqui da da quest deixa eu mostrar aqui ó no mapa 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 porra aqui ó entrada principal a gente vai dar onde vai estar indo agora e 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 aí a gente pode é é tá acessando depois pelos quarta caminho um quarta caminho é aquele de bar da ponte ó ali embaixo tem um quarta caminho mas é ele vai estar bloqueado agora se eu não me engano o outro quarta caminho acho que também tá bloqueado se eu não me engano você tem que entrar pela pela entrada principal abrir lá por dentro o esses quarta caminho aí daí a gente pode acessar por aqui ou pelo um poço né que tem ali perto de de grande sódio também e 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 Parar pra lutar com ninguém Até porque da outra vez eu mesmo matei Teve um vídeo aqui e eu mesmo matei a porra do peão Achei que era um bandido, taquei um barril na cara do cara E era um peão, coitado Ô Nubagem E eu ainda comecei esse vídeo chamando os outros de noob Um noob chamando os outros de noob é foda Se eu não me engano acho que é aqui, tá galera? A gente chega aqui, ao invés de a gente seguir pra lá A gente sobe aqui, tanto é que tem esses sarcófagos aqui Sei lá, esses túmulos aí, sei lá, caixão de pedra quebrado Então é sinal que a gente tá perto aí da catacumba, tá vendo? É isso mesmo, aqui no fundinho a gente vai ter a entrada principal da catacumba E pra mim nada mais é do que uma espécie de uma cripta, um cemitério Então vamos lá Vou ligar aqui minha lanterna Galera aqui tem um bocado de item pra pegar e tal, mas eu não vou sair pegando tudo não, tá? Progresso O dinheiro não, o dinheiro a gente pega Eu tô com dinheiro legal, velho Tô com bastante dinheiro já Aqui por exemplo, a gente tem que quebrar a madeira do outro lado, não dá pra acessar Opa, purificar vou pegar, cadê, cadê, cadê? Purificar, pode ser que eu precise disso e que suas soles possam ser limpa e nascida no novo e que vem de um novo toma cuidado galera que tem alguns desses túmulos aqui esses túmulos de pedra né que vai ter uma fumaça tipo um veneno toma cuidado aí oh mais dinheiro eu tô me sentindo o tio patinho de tanto dinheiro olha o morto vivo saindo do caixão legal bom chega aqui a apertação você vai acender aí a é lá essa essa bodega essa luz aí e aí fica longe daquele ali quando quando ele for explodir porque ele te joga longe pra explodir olha que aí tem fumaça a fumaça meio azul né uma cor azul mata 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 o morto vivo é até é até engraçado né mata o morto vivo nossa pensava que eu tô pegando dinheiro atrás de dinheiro aqui nessa bodega olha a fumaça meio azul olha a fumaça meio vou pegar essa aqui só que isso aqui é pesado o bom que essa minha espada ela tem fogo né então mata esses mata esses undethe olha não não o undethe né o orio não mas o undethe eu consigo matar com facilidade bom abre aí a alavanca pra gente poder liberar a passagem e continuar avançando aí dentro das catacumbas ah morto vivo aqui bem na porta nos esperando se você tiver com uma espada assim com fogo pegou ainda bem que eu tô com um negócio aqui pra tirar isso que é isso aqui ó purify ah tô bem tirei aqui não se preocupe um panacea é bom que purifica a porra dele olha brotando do chão é maneiro ó eu tenho que entrar no sarkop pra poder acertar o bicho que bosta alguém usou o rolê na minha espada né né Rina E agora o bicho não explode Vamos lá, vamos continuar Bom, aqui ó, antes de prosseguir Você vem aqui e quebra a madeira do lado de cá Beleza Essa porta aqui, galera, vai ser um segundo momento Uma segunda visita aqui nas catacumbas A gente vai pegar a chave pra abrir essa porta Bom, aciona aí a alavanca E a gente vai pegar uma espécie de um elevador Um elevador bem arcaico Mas enfim É bem bacana Ó Aranha chata, as aranha chata Você que tem ideia Nada de mal Ó o morto-vivo Mata, 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 mata Cara, tô errando a espadária Ah, galera, acho que é aqui, ó Tem um local aqui Tem um buraco Não, nem aqui não É Pela mais pra trás Já passei Mas acho que com o fight não dá não Você tem que ter dois pulos pra alcançar Então você tem que estar de arqueiro Mas é um item bosta que vai estar lá dentro Entendeu? É tipo um secreto, né? Fica assim, ó Na parte alta Mas acho que eu já passei Acabou que nem mostrei pra vocês Mas não se preocupe Não vai perdê-la a grande coisa, não Alguém quiser atirar o bicho daí Eu agradeço Alguém aqui, alguém aqui Isso Obrigado Pô, não tem nenhuma quest de matar morto-vivo, não? Eu tô matando morto-vivo aqui A roda não completou nada O óleo undead, ou seja Guerreiro morto-vivo Eu sei que eu tenho Acho que o morto-vivo só não tem, não Sacanagem Não, tinha sim, ó Completamos aí Dá uma olhada Que missão era essa? Ah, 44 É muito morto-vivo também, né? Aí fica difícil, né? Mas enfim Completamos aí Tá como eu falei, tá vendo, galera? Você pegou essas quests aí De matar inimigo Nos quadros de aviso Preciso de detonado Para ficar vendo isso Porque você vai completar automaticamente Conforme você vai explorando o mapa aí Do jogo, entendeu? É besteira Ah, não, vou mostrar Vou ter que mostrar Olha, sabe? Ah, galera, isso aqui é outro jornal da quest do Reynard Eu vou deixar aí Não vou pegar agora não Quando eu for fazer essa missão Eu vou mostrar pra vocês Esses itens, né? Onde está cada um deles Abre aí pra gente ver o que tem aí dentro Carraba, só esfriando Uma esquina Tudo bem, não tem nada de mais, né? Mas já é pra elas que é aberto, né? Mais uma alavanca Beleza Vamos continuar Vamos continuar aqui nas catacumbas É catacumbas ou catacumbas? Não é catacumbas, né? Acho que... Ah, sei lá, tanto faz Casa do morto-vil, pronto Casa do zumbi Ah, galera, vai pra cima aqui Aqui, aqui, é mágico Esses caras aqui são mágicos Então, vai pra cima pra não deixarem ir Isso, essa mulher sem isto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Holy Light Holy Light é... Holy Light contra Undef é... É... É batata, né? Usou Holy Light, acabou Undef não tem... A não ser que seja um Lich e tal Que é mais resistente Mas ainda assim Se eu estiver relativamente forte Até o Lich vai pro saco rapidinho Vamos lá Aqui, galera Se eu não me engano É aqui mesmo Você pode vir por aqui, tá? Pode vir por aqui Vai sair no mesmo local, tá? E... Pelo caminho Que eu acho que o caminho Vamos botar assim Principal Olha o que a gente pega Dentro desse saco Às vezes a gente pega Coisa boa, né? Então vamos catar Ah, bem Aqui vai vir a sequência De caveira, cara Então pega esse barril E taca na cara delas Isso Praticamente morreu todos A gente tinha alguma É de caveira Dá uma olhada Qual foi essa Que a gente concluiu A gente tinha alguma É de caveira Ah, esqueletons Esqueletons 36 e 36 O nome é Bone Contention A outra de morto-vivo Era Body Não, body Sei lá The Death Vamos acender Aqui a lamparina Galera, aproveita Que tá aqui Pega esse item Que tá aqui Dentro desse baú A gente vai precisar De lá na frente Tá? Numa quest Lá na frente Então pega esse Eita porra Tô pesado já Ó, tá Deu uma arreviada Mas deixa eu ver O que eu posso tirar Aqui de mim Ah, galera Eu completei Alguma quest Que me deu Ah, por isso Que eu tô pesado Hum, mas entendi Tá, beleza Então pega aí Deixa eu mostrar Aqui O que eu peguei É um tal De set Do Insalvation Ó, set Do Insalvation Tá Então pega essa bodega Aí Hum, tem um baú aqui Vamos pegar Passei direto Não sei que porra é essa Vamos lá Vamos pegar esse aqui Se tiver algum bicho Aqui a gente vai tacar Na cara dele Não sei não Então, velho Linda Você é muito Aprensadinha Aqui, galera A gente pode acabar Pegando um item De quest Tá Agora não pegamos não Mas Mais a frente Vai atualizar A gente vai pegar Um item de quest Ali naquele baú Ai, eu já tô pesado Ai, ai, cadê O negócio é não pegar Mais nada Olha, vem pra cá A gente vai ter umas caveirinhas Aí, ó E essa é porrada Nela Ah, pode passar Ah, tem escuro também Tem escuro também Eita, pô Usei tanta Puta, esqueci Que eu fui sem Sem folha dela Ah, levanta Aqui no finalzinho Vai ter um ímpio Acho que é item Pra mulher, tá Não sei se é Coisa boa Não me lembro Mas eu Acho que é pra mulher Vou pegar aqui Passar pra linda E ver se é algo Legal ou não Ah, uma bosta Vou até descartar Não vou nem perder Meu ponto Bom, galera Aqui vai ter Umas pedrinhas Aí pra gente pegar Ela já pegar Também Vamos embora Opa Mas tem no chão Aí Ó Eu joguei aqui Alguma coisa Pra explodir Ou uma delas Explodiu Alguma coisa Aí Aí deu caca Não vou parar pra pegar Não, galera Porque eu já tô pesado Não dá não Deixa a menina pegar Aí que é melhor Bom, galera Aqui a gente vai ter um ogro Mas nessa altura do campeonato Eu tô de boa com o ogro Olha, não tô tirando nada Ainda dele Opa Quando ele tá no chão É mais fácil De acertar A cabeça dele E você tira mais dano Também dele E podia vir pra cá Eu ia dar uma espadada Aqui Eu ia dar um porradão É só A gente não conta É só A gente não conta Do recado Não precisa fazer nada Tá ficando Tá olhando E esperar Que o trabalho Vai ser concluído Sozinho Aí sai da frente Mulherada Porra Aqui também tem coisa Pra garimpar Não vou parar Porque eu tô Não tô podendo pegar Um alfinete Tô tão pesado Que se eu pegar Um alfinete Acabou Opa Dinheiro Dinheiro Não A gente vai acumulando Mas não pesa não Até onde eu me lembro Dinheiro não é problema O dinheiro aqui é virtual É Bitcoins Bitcoins Acho que é a moeda virtual No final do momento É o dinheiro aqui Do dragon Esse saquinho Costuma ter Coisas Coisas boas Mas normalmente não Vamos tentar pegar Vai que Sabeu dinheiro Bom, menos mal Dinheiro não me deixa pesado Marginheiro Marginheiro Um item aí que eu não sei Eu não lembro o que é Pra que que serve Garrafa vazia não, né Garrafa vazia não, né Porra Ah, me dá a garrafa vazia Melhor não me dar nada Ah, eu tenho que dar um jeito aqui Nessas bodegas Galera Isso aqui Ó Vamos lá Vamos embora Bom, já estamos bem próximos aqui Do destino final Aqui da Da catacumba, né Chegando aqui, ó Entra aqui nesse local Vai ter Vai ter itens pra pegar Agora que eu tô pesado, cara Eu não posso tá pegando nada agora E elas não pegam, não Essas filhas de uma esquenga Ela fica olhando E não pega por 200 Ó Ó Ó O leg Ó Ficou bem no alto É A Caiu, ó Ah Ela só foi reclamar Vamos pra cá Agora que vai ter mais uma salinha Ó Dinheiro 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 Aqui temos um baú E esse saquinho aí Vou pegar o saquinho Achei um dinheiro Pelo que eu vi ali Bom, galera O nosso destino é pra cá Mas eu venho aqui pro final Pra gente poder liberar Um dos quartos Que tem aqui Ó Ó Tá aqui, ó Quebra a madeira Beleza Liberamos aí um corta-caminha E agora vamos lá Vamos pra parte É A parte aqui O destino aqui Dessa quest Quest Do Salvation Chegando aqui A gente vai começar Vai começar a ouvir aí Umas vozes O pessoal Conversando O tal E aí já já A gente vai descobrir Vai saber Do que se trata Ó Ó Vamos pra cá Beleza Ele vai tentar abrir aqui Mas vai tá trancado A gente não vai ter passagem por aqui A gente tem que descobrir Outra forma de chegar E tentar Saber o que que tá acontecendo Aqui Ó A gente vai subir aqui Nosso destino é ali Mas Vamos pegar aqui Que tem alguns itens ainda Né E lá vai eu pesado De novo Parecendo aquele pessoal Que fica brigando Com a balança Né Ganha 2kg E tem que emagrecer Sou eu aqui Com Com Esses itens Não Não é pra cá Não é pra cá Galera Vai rolar um vídeo E eu vou cortar Tá Ah tá Esse não dá pra cortar Não Tentei aqui Perter start Várias vezes Não cortou Beleza Mas depois vai rolar um Aí esse eu corto Beleza Galera O que acontece Esse camarada Ele é um mago Tá Ele é um necromance E aí ele vai jogar Uma bola de fogo Ali onde a gente está A gente vai cair E vai ter esse monte De zumbi aqui Esperando pela gente Se eu não me engano Acho que ele vai Meio que trazer Esses zumbis Entendeu Aí vai ter um bocado De gente aqui Que tava nessa seita Participando Desse culto Doido Mas vão ser até Meio que mortos Por esse zumbi É um vídeo legal Porém Não dá pra estar Mostrando aqui No detonado Olha o olho ali Desenhado ali Na parede Bom, isso aí é a voz Do Maison Tá até aparecendo O nome dele aí Tá É só a gente Se dirigir Pra essa porta De cá E a gente vai Se encontrar Com o Maison E galera Aqui a gente vai Ter uma escolha Pra fazer Tá O que acontece Se você escolher Não eliminar O cara Da Selveixo O Maison O Maison O Maison Vai sair do jogo E tal 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 E como eu falei o Maison por alguma razão Ele é contra essa seita Tá Matando O Maison O Maison Continua aí no jogo E tal É só isso que muda Mas não tem mais Até onde eu me lembro Não tem mais Quest que o mesmo Mas galera Isso aqui é um Bande de safado E tal E a gente vai descer A porrada nele E eu vou até bater Ele tá resmungando Aí ó Eu vou bater Na munheca Só de sacanagem Toma Ó Ao finalizar O camarada Eita Não Errei Ao finalizar O cara O mesmo Vai aparecer E vai falar Pô Eu pensei Que você não teria Coragem De matar Um homem Desarmado Olha mesmo Se for Se for Bandido Safado A gente mata Sim Entendeu A não ser Que seja Um ladrão Um ladrãozinho De galinha E tal Aí não Mas bandido assassino Que fica fazendo A tua cidade A torta E a direita Não tem Outro destino Para bandido Safado Assassino Que não A morte Beleza E aqui A gente vai sair Num outro Quarta caminho Se eu não me engano É isso Agora Agora Tô na dúvida Mas acho que sim É isso É isso mesmo A gente vai sair No quarto caminho Que fica aqui Debaixo da ponte Que eu já havia Dito Tá É Ah eu já tô com a minha Lanterna Beleza Então vamos lá Já até escureceu Agora galera Você pode usar A Eterno Fairstone Mas eu tô aqui Do lado Galera Do lado Da entrada Dos fundos Aqui De Gronsolver Então Vamos usar A Fairstone Vou correndo até lá E pode ser galera Que aqui no meio do caminho A gente encontra Um pessoal Da Selveixo Uns magos A gente desce A porrada nele Mas não é muito provável Pode ser que sim Pode ser que não Acho que é mais pra lá Que a gente encontra eles Não é aqui não Então vamos embora A gente encontra eles A noite Quando a gente tá andando Pela trilha ali Saindo pela Saída e entrada Principal aqui De Gronsolver Essa aqui é a dos fundos Então acho que é isso Vou correr até a A instalagem lá Pra dar uma dormida Depositar os itens e tal E daí a gente Conclui essa quest Entrega lá a quest Pro Maximilio Só que aí Vai ser só essa quest Aqui nesse vídeo Pra não ficar um vídeo Muito longo E depois a gente Parte pra outro Deixa eu ver se tem Alguma coisa aqui No quadro de avisos Não tem não Então não atualizou nada Vamos lá Deixa eu apagar Isso aqui Primeiro vou depositar Tô pesado Igual uma pedra Então vamos depositar As coisas aqui Ah isso aqui galera Acho que a gente tem Uma quest disso aqui Ou vai ter ainda Não sei Vou depositar Depois eu vejo Acho que a gente ainda Não tá com essa quest não Isso aqui deixa aqui Ah galera Pra falar com o seu Maximilio A gente precisa Estar sempre Isso aqui no inventário Essa licença Se você por acaso Depositar Você não consegue Falar com ele Ah depois Isso aqui é item de quest Então deposito aí E a outra É um item que a gente vai precisar Pra uma quest Isso aí normalmente eu vendo O que que é isso aqui É besteira Item rust galera Já falei Pode depositar Você botar com 3 estrelinhas Esse item passa A dar torpor Em 100% Em qualquer inimigo Não Qualquer inimigo não Acho que talvez Talvez algum boss aí Talvez não Mas O jeito que eu trouxe É apelão Não duvido nada Acho que ele dá torpor Em qualquer inimigo Torpor galera É uma magia Que deixa o inimigo Ou até mesmo A gente é lento A gente fica bem lento E é um saco É legal quando é contra o inimigo Agora contra a gente Não é legal não Peguei item pra cacete Olha Dá uma descansada Até de manhã Pra poder finalizar essa coisa Vamos lá Vamos falar com o senhor Maximilio E vamos entregar a quest Olha o mesmo aí Tá vendo Se você não matar Ele não vai estar aqui Perambulando mais pela cidade Até onde eu sei É isso Tá A única coisa que vai mudar é isso Ah mas pô Não tem quest com o mesmo Galera Pelo que eu me lembro não A quest com o mesmo É aquela ali Mas se eu estiver enganado Lá na frente A gente vai saber Até porque eu optei Em matar lá O tal do Do cara lá da cerveja Deu um socão nele É uma porrada tão forte Que o cara morreu Com uma porrada só Beleza galera Concluímos aí Opa Galera Vocação tá no máximo Cadê status A minha ainda não Mas a da lindinha tá A minha tá faltando Uma bolinha Eu posso até trocar A classe aí da lindinha Beleza galera Eu vou parar o vídeo Por aqui tá E no próximo vídeo A gente continua As quests aqui Do senhor Maximilio Eu vou dar uma olhada Pra ver se atualizou Se tem alguma quest nova Que não seja As principais Mas eu acho que não Acho que as quests As quests Secundárias Ou opcionais Acho que eu já fiz todas Tirando as quests Mata-mata Que eu tô fazendo Algumas aqui Conforme eu tô jogando Essas aqui Ferem as últimas Que eu peguei É O Andete 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 Snow Harp É Beleza É isso aí galera Obrigado aí Pra quem tá comprando Deutão Nada Até aqui Espero que você possa Permanecer Até o final Aquele abraço E já já Eu volto aí Com o próximo vídeo Fui